Simulação de uma barreira acústica em terra com metamateriais bioinspirados. Eu sou o Jaime, meu orientador é o professor Jesus, e essa pesquisa foi desenvolvida no âmbito do programa PIBIT do CNPq. Essa pesquisa é motivada pelo fato de a acústica, segundo a Lancet, ter se tornado um problema de saúde pública e pelo Brasil estar iniciando as discussões a respeito do tema por meio da edição da norma ABNT 15575, que é a norma de desempenho. Sendo assim, se propõe que uma célula de metamaterial bioinspirada fosse produzida e testada em softwares, tendo como objetivo o incremento de perda de transmissão em baixas frequências. As soluções usuais para a acústica normalmente tratam melhor ruído de média e alta frequência, sendo que o som da voz humana e o ruído de tráfego normalmente são localizados em frequências mais baixas. Além disso, os materiais são caros e requerem mão de obra especializada. Sendo assim, Kummer e Alu definem que os metamateriais acústicos são estruturas artificiais capazes de controlar o som através de propriedades não usuais. Portanto, o objetivo desse projeto foi o desenvolvimento de um modelo teórico de uma célula bioinspirada para compor uma barreira acústica. A lei básica da acústica é a lei da massa, que define que à medida que se dobra a massa ou a frequência, a perda de transmissão sonora aumenta em 6 decibéis, o que mostra que apenas a massa dos materiais pouco contribui para ruídos de baixa frequência. Um dos aparelhos acústicos usados há tempos é o ressonador de Helmut, que é composto por uma geometria estreita e um volume maior. É possível, como vemos na figura 2, utilizar painéis como ressonadores, uma vez que a espessura deles se comporta como o pescoço do ressonador de Helmut. A fórmula desse tipo de aparelho mostra que a frequência é tanto menor quanto maior for o comprimento do pescoço e o volume da cavidade, ou seja, a frequência de ressonância é baixa à medida que esses parâmetros aumentam. É possível realizar adaptações desse volume da cavidade, sendo uma delas a criação de labirintos, os quais podem aumentar as perdas viscosas da energia sonora, aumentando, portanto, a perda de transmissão que uma célula gera. Um dos impeditivos ainda para a fabricação desse tipo de material é a manufatura, o que ainda faz com que o preço aumente muito. Esse projeto, portanto, se concentrou inicialmente na revisão da bibliografia, o que gerou um artigo que se encontra aceito no Congresso do Silance. Após isso, a análise que seria feita no software de elemento finito Console foi definida, isto é, as frequências naturais de ressonância foram avaliadas para diferentes geometrias. Após isso, a geometria, conforme as figuras ao lado, foram criadas em formato de honeycomb, tendo o intuito de representar uma das células que comporiam um painel de várias células iguais a essa, copiando, portanto, uma geometria presente na natureza. Algumas opções de células foram geradas, variando-se parâmetros sensíveis contidos na equação de Helmholtz. Inicialmente, manteve-se o raio do furo em 3,5 mm, mas o comprimento do pescoço foi alterado, sendo que a frequência foi tanto menor quanto maior era esse comprimento. A segunda análise foi a do raio do furo, que apresentou um resultado tanto melhor quanto menor foi o raio. Os dois fenômenos observados se devem ao fato de que as perdas viscosas aumentam na geometria. Nas imagens ao lado, podemos observar as três primeiras ressonâncias da melhor célula testada, e podemos verificar que cada parte do labirinto age nas regiões distintas do espectro sonoro, o que também é um resultado importante. Portanto, concluímos que há um potencial grande de aplicação dos metamateriais acústicos na engenharia civil. Especialmente a geometria testada pode ser uma alternativa interessante pela sua estabilidade estrutural e por sua ressonância em baixa frequência. Os racionadores de Helms e as geometrias de espaço enrolado são boas alternativas para compor painéis acústicos. No entanto, a caracterização completa do material aqui testado é requerida, uma vez que a entrada de ar dos painéis pode apresentar alta impedância acústica, tornando o painel absorvedor em apenas um painel refletor. Esse foi um projeto financiado e apoiado pelo CNPq, pela Universidade Federal de Itajubá e pelo grupo Metamaterials and Structure Unifei. Obrigado.